Minha vida fez que encontrei na moraria A antiga anja de uma rica E o X e o seu gancho é Muito valente, já o chefei E perguntei-lhe a carta Se a periquisa estava E perguntei-lhe o chefe de ela Para o filho saber dela Ninguém sabe dizer nada As outras suas amigas Tens a curtir e a alta indés Perde-me a falta E outras mais raparigas Aprendei-lhe as cantigas Na mais terna pobrezinha Maritinha banhosa Com mandorinha Com os seus peitos em praça Que pena tenho da casa Da formosa maritinha Chico apertado Com perguntas em esplicoce A vizinhança desacolou-se Desde um abaixo assinado Dizia-lhe apiavado Ali a terra do gado E a pobre foi intimada A sangue e uma porta Agora em torno Duma penhora A casa foi lá em luar O Chico foi ao meilão E arrematou a guitarra O Chico foi ao meilão E arrematou a guitarra O Chico foi ao meilão Pois não houver tapão Pois eram coisas mesquinhas O Chico foi ao meilão